Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu Os ventos sopraram cada vez mais fortes Mas ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Ou se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Quando fui ferido e machucado Minha raiz cresceu Quando caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei e esqueci Minha raiz cresceu Quando ajoelhei Quando ajoelhei e te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Suporto o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar Glória a Deus Chegamos do culto agora O culto foi uma benção Uma benção Uma benção mesmo Como fazia tempo que eu não Via um culto tão abençoado As crianças chorando Cheio da presença de Deus E senti vontade de cantar esse louvor Pra compartilhar com você Fica firme As lutas vêm Mas se a tua raiz Tá firmada na rocha Você vai sobreviver Cuida!